Em maio de 2017, a Avalagro inaugurou uma fábrica no interior de São Paulo, em Pirassununga, e eu estou agora com o Vitor Sunzonho, que é diretor-geral Brasil e Coneçu. Quais são as perspectivas da Avalagro, ainda mais depois de completar um ano com a fábrica no interior de São Paulo? Bom dia. As perspectivas são muito positivas. A decisão de investimento da fábrica no Brasil realmente foi uma decisão para fortalecer a nossa relação com o mercado brasileiro, atender de forma mais ampla os nossos clientes atuais e novos clientes na área de grãos, e também iniciar as exportações para a América Latina. A gente vê o nosso mercado como muito promissor, atualmente a Avalagro vem crescendo no dobro da média de mercado, na faixa de 25% ao ano, e o mercado de fertilizantes especiais, nutrição especial para a agricultura, é a área que a gente atua predominantemente. E nós vemos agora, para este ano, um crescimento bastante promissor e uma expectativa de expansão em grandes culturas de forma mais massiva. Vitor, falando sobre investimentos e também nas expansões das culturas, onde vocês irão investir e qual é o momento atual da Avalagro? Perfeito. A Avalagro, ela historicamente está no Brasil há muitos anos, desde 1998. O início do histórico dela no Brasil foi muito dedicado à hortifruticultura, mas hoje 20% do nosso negócio já é relacionado a grandes culturas, soja, milho e algodão. E dentro do plano estratégico da empresa, esse segmento de grandes culturas é onde os nossos investimentos estão mais dedicados hoje. Então, nós estamos abrindo novas regiões, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, reforçando as nossas áreas no Goiás, para ter uma maior presença em grandes culturas. Houve uma aproximação ainda maior com o produtor rural aqui de São Paulo e também do Brasil, com a inauguração da fábrica. Tem novas novidades para o produtor daqui de São Paulo? Sim, nós temos muitos produtos no nosso pipeline de desenvolvimento. A Avalagro é uma empresa que investe muito em inovação. Hoje, 4% do nosso faturamento mundial é dedicado para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E nós, praticamente a cada ano, trazemos uma nova solução para o mercado brasileiro. Então, esse pipeline de novos lançamentos, ele permanece, independente dos lançamentos que nós já fizemos no ano passado, do WillDom e deste ano do OpFol, que são duas soluções importantes para grandes culturas, novos produtos vão ser lançados anualmente. Diretor, só para finalizar, além da venda do produto, o acompanhamento com o produtor, vocês acreditam muito na inovação de acompanhar o produtor na lavoura. Qual é a relação que vocês têm mantido com o produtor rural? Nós temos um trabalho de formação da nossa equipe de vendas que é muito importante. O produto com mais tecnologia, ele requer uma atenção muito maior no posicionamento e na aplicação. Então, nós temos um programa interno de treinamento chamado Valagro Academy, dedicado para a capacitação dos nossos funcionários, de distribuidores, e justamente para poder introduzir o produto da melhor forma junto aos produtores rurais. Isso é fundamental para que a tecnologia possa chegar até eles de uma forma muito clara, muito específica e garantindo o retorno de investimento. Eu conversei com o diretor-geral Brasil e Cone Sul, Vitor Sonzonho, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.